Oração da noite para sua proteção e descanso, amém. Boa noite a todos, queridas e queridos amigos do canal Orações Espiritualistas. Esperamos que seu domingo tenha sido feliz e abençoado com harmonia, junto a sua família. É com alegria que iniciamos agora, nossa oração da noite de 14 de maio, domingo. Vamos começar nossa semana com uma bonita oração a Deus. Pedimos encarecidamente sua cooperação, se inscrevendo no canal. Por favor, mande esta oração para amigos que gostam de orar, muito obrigado. Agradecemos pelo domingo alegre e abençoado que tivemos hoje, e por todo o fim de semana que o Senhor nos concedeu. Nestes dias conseguimos descansar, e renovar nossas energias para mais uma semana, sempre com as graças de Deus nos acompanhando. Oramos para que essa nova semana seja ótima para todos, que você e sua família sejam protegidos diariamente. Tendo toda a saúde necessária para realizar suas atividades, sendo sempre abençoados e guiados por Deus em tudo o que fizerem. Vamos pedir para que todos os caminhos sejam abertos nesta semana que se inicia, amém. Oração da noite de domingo Senhor, agradecemos por mais um domingo poder desfrutar dos Teus cuidados, e sentir a Tua doce presença em nossas vidas. Derrama, Senhor, as Tuas ricas bênçãos nesta noite, sobre as nossas vidas, e também de todos os nossos familiares e amigos. Derrama, Senhor, muita paz e muito amor nos nossos corações, e livra-nos de todo o mal e de todas as flechas do inimigo. Abençoai a todos que puderam descansar hoje de suas lutas diárias. Que possamos ter uma ótima noite de descanso, tranquila, com um sono reparador, para amanhã acordarmos para mais uma semana abençoada, em nome de Jesus. Meu Deus, perdoa as nossas falhas e nos dê forças para continuar seguindo em frente com a cabeça sempre erguida, renovados em fé e esperança. Abençoe, Senhor, essa nova semana que se inicia, nos dê a chance de recomeçar com muita força, otimismo e alegria de viver. Abençoa também, Senhor, a todos os que irão trabalhar nesta e em todas as noites. Tudo isso eu te peço por Jesus Cristo, teu Filho e nosso Irmão, na força e na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Amém. Querido Deus, aqui estou, o dia terminou, quero orar, agradecer, o meu amor eu te ofereço, te agradeço, meu Deus, por tudo que tu, meu Senhor, me deste. Guarda-me a mim, a minha família e aos meus entes queridos, muito obrigado, meu Deus, por tudo quanto me deste, das e darás, amém. Em teu nome, Senhor, descansarei tranquilo, assim seja. Senhor meu Deus, mais um dia chega ao fim, obrigado, Senhor, pelas coisas boas e ruins, porque mesmo estas me ensinam a depender mais de ti, neste momento. Quero lhe entregar tudo, as dificuldades e preocupações, as conquistas e alegrias de hoje. Sei que o Senhor esteve comigo até agora. Acalma minha mente e coração para que eu possa dormir bem, retira todo o medo, ansiedade e angústia da minha alma. Ajuda-me a amar sempre e perdoar aqueles que me ofenderam, que eu descanse na sua paz, confiado sempre na sua palavra que é fiel. Concede-me um sono reparador, alivia todo o cansaço físico e mental, em nome de Jesus, eu te peço e agradeço. Amém. Meu Pai, agora que as vozes silenciaram e os clamores se apagaram, aqui ao pé da cama minha alma se eleva a ti para dizer, creio em ti, espero em ti, amo-te com todas as minhas forças. Glória a ti, Senhor. Deposito em tuas mãos a fadiga e a luta, as alegrias e desencantos deste dia que ficou para trás. Se os nervos me traíram, se os impulsos egoístas me dominaram, se dei lugar ao rancor ou à tristeza, perdão, Senhor, tem piedade de mim. Se fui infiel, se pronunciei palavras vãs, se me deixei levar pela impaciência, se fui um espinho para alguém, perdão, Senhor. Nesta noite, não quero me entregar ao sono sem sentir sobre a minha alma a segurança de tua misericórdia, tua doce misericórdia inteiramente gratuita, Senhor. Eu te agradeço, meu Pai, porque foste a sombra fresca que me cobriu durante todo este dia. Eu te agradeço porque, invisível, carinhoso, envolvente, cuidaste de mim como uma mãe, em todas estas horas. Senhor, ao redor de mim tudo já é silêncio e calma. Envia-o o anjo da paz a esta casa. Relaxa meus nervos, sossega o meu espírito, solta as minhas tensões, inunda meu ser de silêncio e de serenidade. Vela por mim, Pai querido, enquanto eu me entrego confiante ao sono como uma criança que dorme feliz em teus braços. Em teu nome, Senhor, descansarei tranquilo. Assim seja. Mentalize suas causas e escreva o seu pedido de oração nos comentários. Dedique agora alguns momentos para meditar com o Senhor. Vamos orar agora por proteção e graças. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai e ao Filho. E ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mantra de domingo. Eu me permito descansar e me revigorar neste dia. Amém. Mantra para 2023. Caminhos maravilhosos em 2023 e para sempre. Repita sete vezes todos os dias do ano. O universo conspira em meu favor, e meus caminhos serão maravilhosos em 2023 e para sempre. Assim seja. O universo conspira em meu favor, e meus caminhos serão maravilhosos em 2023 e para sempre. Assim seja. Amém. Permaneça conosco em oração, deixando seu like, se inscrevendo em nosso canal e compartilhando esse vídeo. Obrigado por orar conosco, que o Senhor te abençoe, e aos seus afetos, agora e para sempre. Amém. Amém. Amém.